A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe você, abençoe sua família, eu queria trazer uma meditação na Palavra de Deus e compartilhar essa meditação com vocês, você que está nos acompanhando, que nos acompanha diariamente no nosso canal, no Youtube ou mesmo na nossa página no Facebook, eu queria compartilhar com vocês algo da parte de Deus, que está aqui no capítulo 12 da carta aos hebreus, o versículo de número 12, 13, 14 e 15, que nos diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direita para vossos pés, para que os que manquejam, se não desviem inteiramente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Eu queria destacar aqui essa parte do versículo 15 que diz, e de queiro nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quantas coisas neste mundo nos deixa amargurar? Triste, às vezes revoltados, às vezes de cabeça baixa, às vezes pensamos em desistir de tudo por causa das coisas que muitas vezes alguém provoca no nosso coração, provoca na nossa vida. Então, mas o escritor aqui, ele diz assim, e de que, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ora, amados, quantas vezes nós somos levados, ou melhor, tentados a nos revoltar, a ficar amargurados, chateados, tristes, revoltados mesmo com alguém, alguma coisa, alguma coisa que alguém faça, irado, alguém nos provoca ira, alguém muitas vezes com a palavra, com um julgamento, com uma censura, a mim, a você, nos torna revoltado, irado, às vezes nos iramos, às vezes nos revoltamos, e às vezes ficamos amargurados, às vezes algumas pessoas, em virtude da conversa de alguém, o que alguém diz, um comentário, um conceito de alguém referente a mim, a você, nos deixa abatido e amargurado, nos deixa revoltar muitas vezes, mas olha o conselho da palavra de Deus, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando, ela venha vos perdoar, mesmo sendo muitas vezes difomada, prejudicados por algumas pessoas, é importante que eu e você atendemos para o que está na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é categórica, quando ela diz que nenhuma maneira, nenhuma raiz de amargura venha protar no nosso coração e nos contamine, porque se você analisar o versículo 12 da leitura que eu li, diz assim, portanto, tomar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer e ver eles direito para vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente e a que sejam os sagrados, ou seja, independente de alguém que está manquejando por ele afora, ou doente, cabe a minha pessoa, cabe a mim fazer a minha parte, independente de que alguém esteja por ali, difomando, dando escândalo, tratando mal, prejudicando as pessoas, porque existem pessoas que o único intuito que passa na cabeça dele, no coração dele, é fazer o mal, infelizmente existem pessoas assim, que a única regra que eles têm, seguem, é fazer o mal, é prejudicar as pessoas, não medem as palavras, não medem os julgamentos, isso às vezes provoca em nós, é uma tristeza, uma revolta, uma ira, uma amargura muitas vezes, mas olha o conselho da palavra de Deus, quando ela é categórica em dizer que devemos fazer veredas direita para os nossos pés, para aqueles que andam manquejando, vai ter sempre alguém queridos, vai ter sempre alguém por aí, nunca nenhum mal, manquejando literalmente, manquejando espiritualmente, muitas vezes na vida, já manquejam por natureza, porém, independente de que alguém, seja isso ou aquilo, haja daquela forma, ou daquele jeito, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser o diferencial, eu tenho que procurar fazer vereda direita para os meus pés, porque o caminho que eu vou trilhar, aqueles que me quejam, vão ver que eu estou caminhando num caminho reto, num caminho bom, ah, pastor Pinheiro, mas você não é humano, que se ira, se revolta, que muitas vezes fica amargurado, sinta-me, mas eu não posso deixar que isso seja o meu fracasso, a minha derrota, eu não posso deixar que isso contamine o meu ser, pelo contrário, eu tenho que procurar em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, fazer vereda direita, para que quando alguém olhar para mim, veja Deus, veja que mesmo falando mal, me afrontando, me agredindo, me tirando do sério, eu tenho coração para Deus, eu tenho vereda direita, que alguém ande manquejando, que alguém ande doente, que alguém ande morrendo por aí, que alguém esteja sendo instrumento de Satanás, mesmo assim, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que fazer aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que estará de acordo com a palavra de Deus, é o versículo que diz, tomar e levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, quantas coisas nos agridem, e nos colocam para baixo, mas eu tenho que me levantar, eu tenho que sair desse momento ruim, negativo, nesse momento terrível, que muitas vezes estou enfrentando, e você também deve fazer isso, e tornar a me levantar, tornar a me erguer, ficar de pé, procurar o caminho que Deus quer que eu siga, procurar a vereda que Deus quer que eu vá, procurar ser guiado pela vontade de Deus, e a Bíblia diz assim, fazer vereda direita para vossos pés, porquê? Não importa como alguém está andando, como alguém está vivendo, não importa como alguém por aí está, sei lá, vivendo, se é que está vivendo, o que importa é que eu tenho que fazer a minha parte, não é? Pastor Pinheiro, você nunca foi chutado, pisado, humilhado, perseguido, caloneado? Já, já! Às vezes até eu não entendo, porquê alguém que eu nunca fiz mal, não é? Interessante você observar isso, às vezes eu nem compreendo, porquê alguém que eu nunca fiz mal, continua tendo raiva de mim, continua revoltado comigo, sabe porquê, queridos? Porque a nossa luz, o brilho que está em nós, quando nós fazemos a vontade de Deus, incomoda aquelas pessoas que não têm a mesma visão que nós temos, incomoda aquelas pessoas que não estão na mesma direção, no mesmo trilho, no mesmo caminho, na mesma vereda que nós estamos, então a nossa vida, a nossa maneira de ser, incomoda essas pessoas, então alguém não vai gostar de você, alguém não vai te aceitar, só pelo fato de você ser uma pessoa que anda na verdade, ande na verdade, que você vá arrumar inimigos, prospere, que você vá arrumar inimigos, seja bem sucedido, que você vá arrumar inimigos, tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, que diz assim, alegrar é os com os que se alegram, e chorar é com os que choram, é Bíblia, está na Bíblia, mas eu acredito, pelo menos é um pensamento meu, que é mais fácil chorar com quem chora, do que se alegrar com quem se alegra, por que pastor Pinheiro? Porque muitos vão chorar quando você estiver dolorido, você estiver ferido, você estiver caído, alguém vai chegar, querer até mostrar um lado bom, algo, mas quando alguém você prospere, quando você está feliz, geralmente alguém por inveja, por um coração inclinado para o mal, não aceita a tua alegria, então não consegue se alegrar com você, quem está alegre, então é muito mais fácil, eu costumo dizer isso, eu sei que tem os dois lados da coisa, tem quem se alegra com você, porque você está alegre, e tem quem chora com você, porque você está chorando, mas pelo menos eu entendo, que hoje na padrão de sociedade que nós vivemos, queridos, infelizmente, se tornou mais fácil chorar com quem chora, do que se alegrar com quem se alegra, por exemplo, você está na prova, está doente, todo mundo se condoe com você, todo mundo vai se condoe com você, todo mundo vai chorar com você, vai chorar com você, mas de repente, de uma hora para outra, Deus te abençoa, muda o quadro, a tua situação muda, você está lá no patamar, bem elevado, abençoado, alguém começa, em vez de agradecer, ficar feliz por você, até orou para Deus te abençoar, até orou para Deus te tornar feliz, até orou para Deus te abençoar, para fazer prosperar, mas agora, porque você está feliz, abençoado, não admite que você esteja bem, então vai ter essas pessoas na vida da gente, porém, independente que alguém seja isso, ou seja aquilo, haja assim, ou haja sabe, haja daquele jeito, deixe de agir, eu devo fazer a minha parte, quando eu faço a minha parte, as coisas, elas caminham diferente, então eu tenho que fazer a minha parte, não é porque você está fazendo a sua, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte, a minha parte, ela é indispensável, quando eu penso em fazer a minha parte, é, independente que alguém está fazendo, ou deixou de fazer, então o versículo diz, fazer vereda direto para vossos pés, para que aqueles que manquejam, não se não desviem inteiramente, nem sejam sarados, haverá sempre uma possibilidade, alguém que está enfermo, doente, mancando, olhando para o seu exemplo, bom, no caminho do Senhor, comece a mudar de opinião, e da maneira que você está vivendo, lembra? Aí diz assim, seguir a paz com todos, claro, eu tenho que ter paz com todo mundo, não necessariamente, eu tenho que viver na casa daquela pessoa, todos os dias, ali comendo, não, não, ter paz, não significa estar reunido na casa dele, alguém confunde, reunião com união, não é? União é coisa, reunião é outra coisa, eu posso estar muitas vezes reunido, e não estar unido, eu posso estar unido, e não reunido, isso é lógico, não é? Mas aqui a Bíblia diz, seguir a paz com todos, independente, que alguém queira paz com você, queira paz com ele, independente, que alguém queira paz comigo, eu devo querer paz com essa pessoa, quando depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens, como diz a Bíblia, não é? E diz assim, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, indispensável, para qualquer cristão, é seguir a paz com todos, e a santificação, e a santificação, observe, que é um padrão diante da sociedade, e o mesmo padrão, em santidade, é levado, com Deus, para com o nosso Senhor, aí diz assim, o versículo 15, tendo cuidado, de que ninguém se prive, da graça de Deus, e de que, nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perdiu, foi tentado, a odiar, a ilhaça, a revoltar-se, a ficar amargurado, não alimente isso, crucifiquem isso, quebrem isso, destrua esse mal, procurem, a vereda direita, para os seus pés, que Deus e Cristo, abençoe, que possamos viver, esta palavra, que esta palavra, seja a verdade, do meu, e no seu coração, e que tenhamos vida, abundantes, através da palavra, do meu Deus, eu deixo aqui, esta reflexão, para você, e se você, ainda não é inscrito, no nosso canal, aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, com o nome, inscrever-se, aperta lá, se inscreva, ative o sininho, das notificações, ative, ative todas, porque sempre que tiver um vídeo, vai chegar para você, como esse, que está chegando agora, vai chegar para você, e se você, já é inscrito, ajude, a promover, mais o reino de Deus, compartilhe esse vídeo, se esse vídeo, abençoou a sua vida, compartilhe, deixe aí, nos comentários, e envie esse, compartilhe com alguém, no Facebook, no Youtube, no Instagram, no WhatsApp, qualquer que seja, qualquer plataforma, faça isso, eu ficaria muito feliz, está bom? E se você tem, alguma sugestão, para algum vídeo, coloca aqui no comentário, pastor Pinheiro, que você falasse sobre isso, eu vou, me aprofundar, naquele assunto, se ainda não, e vou trazer para vocês, uma palavra, da parte de Deus, bom? Fica com essa palavra, que Deus em Cristo, abençoe você, abençoe sua família, e que você seja em tudo, bem sucedido, em veredas, direitas, em paz com todos, e santificado, diante de Deus, Deus abençoe você. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você,